Revelações de Sérgio Machado derrubam o ministro do turismo, Henrique Eduardo Alves, do PMDB. Em pronunciamento, Temer diz que delação de ex-presidente da Transpetro é leviana. Chefão do tráfico no Paraguai é executado na fronteira com o Brasil. Só três em cada dez brasileiras conseguem a cirurgia para reconstruir mama no SUS. Após alta no preço, oferta de feijão barato leva a multidão ao supermercado. E como ideias simples e fáceis de usar, reduzem o desperdício nos canteiros de obras. Olá, boa noite pra você. Mais de 18 horas depois do desabamento de uma igreja evangélica na Grande São Paulo, bombeiros resgataram o corpo de uma mulher que morreu soterrada. Dois homens foram salvos com vida. A reforma dessa igreja não tinha acompanhamento de um engenheiro, nem tampouco o alvará da prefeitura. No fim do dia, quando as máquinas pararam de retirar os escombros, foi possível visualizar o estrago. Essa câmera de segurança registrou o momento do desabamento na tarde dessa quarta-feira. Um homem varre a rua e leva um susto quando o prédio vem abaixo. Outras pessoas também correm. Ao tentar ajudar quem não teve tempo de escapar, um homem some dentro da nuvem de poeira. Durante a madrugada, equipes de resgate retiraram os dois homens que ficaram quase 12 horas soterrados. O estado de saúde de Anderson Pérez da Silva é estável e Ezequiel Matias passou por cirurgia nesta tarde. Outras três pessoas tiveram ferimentos leves, entre elas duas crianças. Por volta do meio-dia, os bombeiros retiraram o corpo de Wanda Maria Martins. A primeira parte da perícia foi realizada hoje. A polícia agora aguarda o resultado do laudo para saber quem são os responsáveis pela reforma que acontecia aqui na igreja. Segundo o delegado, a obra não tinha acompanhamento de um engenheiro e nem alvará da prefeitura. Só que esse crime, ele tem uma qualificadora. Essa qualificadora ocorre quando há lesões corporais em terceiros ou morte, que é o que infelizmente aconteceu. O delegado informou que quem realizava a obra no local eram os membros da igreja. Ele deve ouvir o pastor, fiéis e testemunhas nos próximos dias. Agora nós vamos até o Rio de Janeiro, onde casarões antigos viraram filiais do tráfico de drogas. Hoje a polícia prendeu três pessoas num desses sobrados, onde as drogas eram comercializadas. Nesses casarões do final do século XIX, no centro do Rio, a história se deteriora. Foi nesse ambiente de abandono que o crime organizado se instalou. Todo dia à noite grita um, pô, maconha, crack. Como dos sujos, uma mulher ainda dorme sob o efeito de drogas. A escada é o caminho mais perigoso para quem vai de um andar a outro. Maconha e cocaína são estocados aqui. São imagens da polícia. Na madrugada, usuários entram e saem. A gente acredita que eles deviam arrecadar por noite, de seis a dez mil reais por noite ali, traficando esse material. O que já foi um casarão, hoje é um curtiço. O centro do Rio tem centenas de imóveis iguais a esse. Muitos com livre acesso. Segundo a polícia, tudo começa com uma invasão. E em pouco tempo, a moradia, que já era precária, acaba se transformando num ponto de venda de drogas. Traficantes de comunidades vizinhas ao bairro da Lapa abastecem esses sobrados. São o criminoso dos morros da Providência, Falé, Fogueteiro e Prazeres. O bairro boêmio da Lapa concentra bares e casas noturnas que atraem jovens e turistas. É o público-alvo dos traficantes. O australiano Rye Hunt veio se divertir aqui. Consumiu drogas numa boate da região. Teve um surto psicótico e morreu afogado na Baía de Guanabara. Neste casarão, três pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos. Vai continuar agora essa investigação para justamente saber quem são. Para quem eles respondem, os distribuidores, quem faz esse transporte das drogas, para quem recebe esse dinheiro. Então isso é, na verdade, o primeiro passo já de uma investigação que vai ser dada continuidade. Uma quadrilha especializada em assaltar agências dos Correios foi presa em Santa Catarina. Os ladrões não se interessavam pelas encomendas. Nos ataques, só roubavam o dinheiro dos caixas. Mais de 100 agentes da Polícia Federal foram às ruas em Joinville, no norte de Santa Catarina. Fora! Polícia! 14 pessoas foram presas. As investigações começaram no fim do ano passado, depois de uma série de assaltos às agências dos Correios. As ações da quadrilha eram planejadas em todos os detalhes. Dias antes, os criminosos vinham até as agências como clientes. Analisavam as condições de segurança, a rotina dos funcionários e as possíveis rotas de fuga. Depois, voltavam para assaltar. As imagens de circuito interno mostram como os assaltantes rendiam os vigilantes. Os criminosos não se interessavam pelas encomendas. Roubavam o dinheiro dos caixas. Acreditamos que um dos fatores de incentivo a esse tipo de prática era justamente o fato das agências dos Correios não contarem com um serviço de segurança adequado, tal qual tem os bancos. A quadrilha teria roubado 600 mil reais em seis meses. Os acusados vão responder pelos crimes de roubo qualificado e associação criminosa. A imprensa americana afirma que a Disney sabia do perigo dos jacarés no lago do resort, na Flórida, onde um menino foi atacado. Segundo um site americano, os funcionários já haviam alertado a direção para o perigo de hóspedes que alimentavam os répteis no lago e pediam uma cerca no local. Na noite de terça-feira, Lenny Graves, de dois anos, brincava com os pés na água quando foi arrastado por um jacaré e morreu. O luxuoso hotel vendia uma experiência próxima à natureza. Os quartos na área onde aconteceu o ataque tinham sido inaugurados no ano passado e deixavam os visitantes ainda mais perto da vida selvagem. Segundo biólogos, sempre que os animais são alimentados, eles criam o hábito de voltar ao local em busca de mais comida, o que os torna uma ameaça. A Disney não respondeu às acusações, mas informou que vai colocar placas alertando a presença de jacarés. Seguimos com as notícias de Brasília. O presidente em exercício, Michel Temer, perde o terceiro ministro em apenas um mês de mandato. Henrique Alves, do turismo, pediu demissão para não provocar constrangimento ao governo. Ele foi um dos citados na delação do ex-presidente da Transpetro, que revelou ter distribuído propina a 20 políticos, a maioria do PMDB. Michel Temer convocou uma coletiva de imprensa de última hora. A ideia foi rebater a delação premiada do ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado, que afirmou que o presidente interino pediu a ele um milhão e meio de reais para a campanha à prefeitura de Gabriel Chalita. Temer avaliou que o melhor era falar logo para evitar mais desgaste. Eu quero fazer uma declaração a respeito da manifestação irresponsável, leviana, mentirosa e criminosa do cidadão Sérgio Machado. Eu quero revelar toda a sobriedade, como convém a alguém que neste momento conduz os destinos do país. É claro que uma coisa está muito ligada à outra. Alguém que teria cometido aquele delito irresponsável que o cidadão Machado apontou não teria até condições de presidir o país. Sérgio Machado disse na delação premiada que em 2014 o então vice-presidente Michel Temer assumiu a presidência do partido para esfriar os ânimos dos PMDBistas. Na época, teriam sido pedidos 40 milhões de reais em propina que seriam destinados ao PMDB do Senado, o que irritou os deputados do partido que foram se queixar com Temer. E acabou por forçar o presidente Michel Temer a assumir a presidência do PMDB visando controlar a destinação de recursos do partido. Na delação premiada, Sérgio Machado contou que distribuiu mais de 100 milhões de reais em propina para a cúpula do PMDB. Machado disse também que ele e o presidente do Senado, Renan Calheiros, tiveram atritos porque Renan queria mais dinheiro do que Machado conseguia arrecadar. No depoimento, Machado afirmou que em 2008, quando Edson Lobão assumiu o Ministério de Minas e Energia, começaram a ser pagas mesadas para Renan Calheiros, para o senador Romero Juca, o ex-ministro Edson Lobão e o ex-presidente José Sarney. Grande parte em dinheiro vivo e o restante em doações oficiais. Segundo Machado, Renan Calheiros recebia 300 mil reais por mês e que ao todo teria totalizado 32 milhões de reais. Romero Juca recebia 200 mil reais todo mês e somando tudo, teria ganho 21 milhões de reais. Para José Sarney, Machado teria pago 18 milhões e meio de reais em propina e para Edson Lobão, 24 milhões de reais. Machado afirma ainda que Henrique Eduardo Alves teria recebido 1 milhão e 500 mil reais em propina. E ele sempre em eleições, ele me procurava para poder fazer doações para ele, para poder ajudar na campanha, naquela empresa que fazia emprestar no serviço de transferência. Hoje, no final da tarde, o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, pediu demissão. Ele é o terceiro ministro de Temer em um mês a deixar o governo por causa de envolvimento em denúncias. Na carta de demissão, Henrique Alves diz que não quer criar constrangimentos ou qualquer dificuldade para o governo e que todas as ilações envolvendo seu nome vão ser esclarecidas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, voltou a reclamar da lei das delações premiadas e criticou novamente o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, por extrapolar limites ao pedir a prisão da cúpula do PMDB e disse que até quarta-feira da semana que vem vai analisar um dos nove pedidos de impeachment contra Janot e negou que esteja tentando intimidá-lo. Pelo contrário, você acha que ninguém intimida o procurador-geral? Quando as pessoas perdem o limite da Constituição, eles perdem o limite do ridículo também. Depois das declarações de Michel Temer, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, voltou a reiterar as revelações que fez nas delações. Gabriel Chalita, do PDT, afirma que nunca pediu recursos ou qualquer tipo de auxílio de campanha a Machado. O advogado que representa os senadores Romero Juca, Edson Lobão e o ex-presidente José Sarney diz que eles negam terem recebido qualquer montante do delator. A comissão de impeachment entrou no terceiro dia consecutivo ouvindo as testemunhas de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. A reunião foi tensa, houve tumulto e a sessão chegou a ser suspensa para acalmar os ânimos. O senhor não vai ganhar no grito aqui, senador. É a senhora que está querendo ganhar. Não vai ganhar no grito. O geral está acostumado a ganhar no grito. No meio da inquirição, a senhora está trabalhando. As três primeiras testemunhas foram secretários executivos do Ministério da Educação. Eles debateram a edição de um decreto de suplementação orçamentária em 2015, um dos que justificam o processo contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Os representantes do MEC disseram que em 2015, mesmo com o crédito suplementar, o ministério teve um corte de 10 bilhões de reais. O governo anunciou a ampliação do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. As inscrições começam semana que vem. São 75 mil novas vagas para o segundo semestre ao custo de 450 milhões de reais. A renda per capita exigida das famílias sobe de 2,5 para 3 salários mínimos. Nessa faixa de renda, que é uma faixa de renda ainda que caracteriza pessoas que precisam efetivamente desse instrumento para acessar a universidade. As inscrições para o segundo semestre vão de 24 a 29 de junho. Até o dia 30, sai a divulgação dos resultados e a classificação em lista de espera. 18,2 bilhões de reais são destinados atualmente para o FIES. O presidente interino, Michel Temer, destacou que a ampliação das vagas só foi possível com a colaboração dos ministros da área econômica. A economia brasileira começa a dar sinais de recuperação. Isso em ritmo lento, é verdade, mas para alguns empresários já é um bom começo para voltar a investir. Na rede de lojas de produtos naturais, a crise não assusta. A previsão para este ano é de crescimento de 12%. E o dono da franquia está tão confiante que decidiu investir 100 milhões de reais para trazer ao Brasil uma grande rede de lanchonetes dos Estados Unidos. Eu pessoalmente acredito muito no potencial do Brasil. Eu já passei por crises bem mais sérias do que essa. Eu sei que o Brasil tem uma economia cíclica. Ora está num momento de dificuldade, ora ele está entre as economias mais pujantes do planeta. Se a retomada dos investimentos pelas empresas é o caminho para reaquecer a economia, alguns números mostram sinais positivos de que a confiança para apostar em novos projetos ou na ampliação dos negócios, aos poucos, começa a aumentar. Nas projeções das instituições financeiras para a economia, melhorou a expectativa para o produto interno bruto, com queda menor neste ano do que se previa antes e crescimento um pouco maior em 2017. Esta fábrica de produtos descartáveis está produzindo 24 horas. Eu acredito que vai haver uma retomada do crescimento. Estamos investindo em produtos, em qualidade e equipamentos. No levantamento do Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias de São Paulo, um segmento muito afetado pela recessão, 77% dos empresários acreditam que a economia vai melhorar. Tem uma luz no horizonte de uma possível mudança de cenário. Se houver a maioria do Congresso, se conseguir aprovar as medidas econômicas, se houver a governabilidade, e a mudança desse quadro político, sem dúvida nenhuma, é aquilo que o Brasil precisa e os empresários acreditam. Nos supermercados, as vendas tiveram uma pequena reação em abril. Neste aqui, a expectativa é de melhorar mais. Nós estamos acreditando, sim, que nós vamos começar a dar uma melhorada. Nossas vendas seriam as vendas de supermercado, começando agora em junho, um pequeno aumento. Então nós temos uma perspectiva, uma previsão, sim, que mês a mês isso passe a aumentar um pouco. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços diz que está trabalhando para reduzir a burocracia que atrapalha os investimentos da iniciativa privada. Nossa preocupação é, primeiro, desburocratizar, é facilitar a vida do setor produtivo. O custo do Brasil é elevadíssimo por causa de muitas regras, de muitos regramentos, de muitas normas, e as mudanças e as reestruturações que precisam ser feitas no Brasil, elas são profundas. E nós estamos empenhados e debruçados para fazê-las no menor espaço de tempo possível. Na Inglaterra, uma parlamentar do Partido Trabalhista é assassinada. Jo Cox, de 41 anos, foi atacada no próprio distrito eleitoral na cidade de Bristol, no norte da Inglaterra. Ela estava em um encontro com eleitores quando foi baleada e esfaqueada. O suspeito, de 52 anos, foi preso. Jo Cox é a primeira parlamentar britânica a ser assassinada em 26 anos. Ela participava ativamente da campanha para a Grã-Bretanha permanecer na União Europeia e essa pode ter sido a motivação do crime. Segundo testemunhas, antes de atirar, o agressor gritou a Grã-Bretanha em primeiro lugar, slogan de um grupo de extrema-direita que defende a saída do país do bloco europeu. Depois do assassinato, o governo suspendeu as campanhas para o referendo. Depois do massacre na boate gay em Orlando, senadores republicanos se comprometeram a votar medidas sobre o controle de armas nos Estados Unidos. Uma rosa para cada vítima da boate Post. O presidente Barack Obama disse em Orlando que é preciso controlar a venda de armas automáticas no país. É impossível pegar todos que querem fazer o mal, mas podemos reduzir o estrago, afirmou. No Congresso, os democratas passaram 15 horas debatendo até dobrar os republicanos. Pelo acordo, o Senado vai votar medidas para tornar mais rígida a avaliação dos antecedentes de quem quer comprar armas e proibir a venda a suspeitos de terrorismo. A aprovação não é certa. Em 10 anos, 91% dos suspeitos de envolvimento com terror que tentaram comprar rifles e pistolas aqui nos Estados Unidos conseguiram adquirir as armas legalmente. Foram mais de 2 mil pessoas. Você vai ver a seguir com os salários atrasados. Oficiais da reserva da PM e também do corpo de bombeiros querem protestar durante as Olimpíadas. E ainda hoje, na nossa série especial, o reaproveitamento da madeira de demolição que gera lucro e ajuda a preservar o meio ambiente. Protestos durante os Jogos Olímpicos preocupam os responsáveis pela Rio 2016. Gravações telefônicas de quem deveria zelar pela segurança das Olimpíadas sugerem um ambiente hostil na cidade por causa da falta de dinheiro que vive o Estado. O desafio da segurança dos Jogos é evitar qualquer ameaça ao público e às delegações. Os agentes da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, monitoram nas redes sociais pessoas que teriam ligações com o Estado Islâmico e tentariam recrutar brasileiros. Mas, por enquanto, a ameaça vem de onde menos se espera. Oficiais reformados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estariam incentivando a tropa a promover manifestações durante a Olimpíada. Seria um protesto contra o parcelamento de salários determinado pelo governo do Rio. Temos que pensar em alguma coisa que machuque as Olimpíadas. Aí eu garanto, senhores e senhoras, que o próprio governo federal vai trazer o raio do dinheiro aqui para o Rio. Então nós poderíamos pensar em obstruir as vias olímpicas, mas divulgar isso com antecedência que é para saber que nós estamos dispostos a qualquer coisa. As gravações estão sendo periciadas. Cabe qualquer ação de punição, desde uma repreensão até uma prisão. O protesto de policiais e bombeiros é apenas uma possibilidade, mas a Polícia Militar enfrenta uma dificuldade real para garantir a segurança do grande número de visitantes durante os Jogos. O governador em exercício, Francisco Dornelles, solicitou o emprego das Forças Armadas no Rio de 24 de julho a 19 de setembro após as Paralimpíadas. Os militares atuariam principalmente no patrulhamento de vias expressas e do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Qualquer força que vier aqui para ficar no Rio de Janeiro, seja marinha, exército aeronáutica, polícia federal, polícia rodoviária, vai ser sempre muito bem-vindo. Cerca de 20 pessoas foram detidas em quatro estados numa operação da Polícia Federal para combater o contrabando aéreo. Onze aviões foram apreendidos. A quadrilha trazia mercadorias ilegais do Paraguai e usava pistas de pouso clandestinas espalhadas pelo país. Um bebê foi sequestrado numa unidade de saúde em Belém. O recém-nascido tinha acabado de fazer o teste do pezinho quando uma mulher, se passando por funcionária, pediu à criança mãe para fazer novos exames, mas fugiu. No início da noite, o bebê foi encontrado com a mãe da suspeita que está sendo procurada pela polícia. A Prefeitura de São Paulo anunciou que vai instalar tendas temporárias para abrigar até mil moradores de rua na região central. A onda de frio dos últimos dias pode ter causado a morte de cinco pessoas. Ontem, o Jornal da Record mostrou que moradores de rua reclamam das ações truculentas da Guarda Civil que retira colchões e papelões usados por eles para se aquecer. Um dos maiores traficantes do Paraguai foi morto numa emboscada na fronteira com o Brasil. Jorge Rafa era conhecido como o rei da fronteira. A polícia paraguai suspeita que o crime tenha sido encomendado por outro traficante. Pontaporã, no Mato Grosso do Sul, amanheceu com tanques de guerra nas ruas. O reforço policial foi para restringir o acesso de pessoas ao velório do traficante Jorge Rafa, executado em Pedro Juan Cabalheiro, cidade paraguaia na fronteira com o Brasil. Na emboscada, os assassinos utilizaram armamento de guerra com alto poder de destruição. Seguranças do traficante reagiram. Houve mais de 250 disparos. Aqui no pátio da Polícia Nacional do Paraguai estão os veículos que foram apreendidos logo após o confronto. Olha só o estado em que ficou o carro, onde estava Rafato Omani, um veículo completamente blindado e agora destruído. E aqui na lataria, olha só, essas duas perfurações são do fuzil .50, utilizado para abater aviões. Seis pessoas ficaram feridas, entre elas um agente da Polícia Paraguaia. Nove estão presos. O traficante Jorge Rafato Omani foi condenado a 47 anos de prisão pela Justiça Brasileira, mas respondia em liberdade. Ele vivia como empresário de sucesso no Paraguai e era conhecido como o rei da fronteira. A polícia paraguaia suspeita de que o pedido de execução tenha partido de dentro de um presídio, a mando do traficante Jarvis Pavão. Uma mudança no tecido dos aventais usados em hospitais pode trazer mais proteção para a saúde de pacientes, médicos e enfermeiros. Boa ideia, né? E os testes já estão sendo feitos na Universidade de Campinas, no interior de São Paulo. Na aparência, o novo jaleco não é diferente do tradicional. O segredo está na aplicação de um produto que usa a nanotecnologia no tecido. O produto impede que bactérias e vírus presentes no ar e no sangue, por exemplo, penetrem no tecido e se espalhem pelo hospital. Uma pesquisa recente, feita pela PUC de São Paulo, num hospital escola do interior do estado, mostrou que 95,83% dos jalecos utilizados por alunos e médicos residentes apresentavam algum tipo de contaminação. Grande parte das contaminações por vírus, principalmente, também por bactérias, acontece pelos perdigotos, pelas gotículas de saliva que nós expelimos quando estamos conversando com alguém ou respirando. Enfim, isso faz com que essas partículas não penetrem no tecido. O produto também deixa impregnado no tecido substâncias que repelem as bactérias e alguns micróbios. Os jalecos com a nova tecnologia já estão sendo testados aqui no Hospital das Clínicas da Unicamp. Faltam apenas os testes de laboratório para medir o nível de contaminação bacteriana no tecido para que depois eles possam ser usados em clínicas e hospitais de todo o país. A boa notícia é que o novo uniforme não deverá custar muito mais caro do que o jaleco tradicional. A roupa pode ser lavada até 70 vezes sem perder a proteção. Estaremos atendendo de forma segura, protegendo a nós mesmos e ao próximo paciente que não vai ser contaminado com as bactérias que o anterior que eu examinei tinha. A tocha olímpica está no estado do Amapá. A chama olímpica chegou em Macapá no fim da manhã e foi recebida no aeroporto por autoridades e grupos tradicionais. Em seguida, foi para o quilombo do Curiaú, comunidade tradicional da capital. Deu um passeio de canoa até o deck do Balneário para começar o percurso de 24 quilômetros pelos principais pontos turísticos da cidade. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Você vai ver a seguir a oferta de feijão barato faz consumidores disputarem o produto em supermercados. Que cena, hein? E também na série especial o desperdício de material na construção civil as perdas chegam a 30%. Já estamos de volta para você saber que a alta no preço do feijão provocou hoje uma cena para lá de inusitada em Salvador. Dezenas de pessoas disputaram o produto em supermercados que anunciavam uma promoção. É, e com o preço do feijão bem mais caro até o famoso acarajé baiano encolheu. Tanta gente assim ansiosa tem um motivo produto caro em promoção. Neste supermercado o feijão virou a atração principal. A cena se repete em outra loja de Salvador. Espera que tem mais. O produto subiu de preço por causa das variações climáticas. Houve chuva demais nas plantações do sul do país e chuva de menos nas lavouras nordestinas. Parte da safra foi perdida e com o preço nas alturas a saída foi reduzir o consumo. Esta mulher costumava comer feijão pelo menos cinco vezes por semana. Agora diminuiu para duas. O que é que eu vou fazer? Se eu preciso, né? Aqui nessa mesa a gente reuniu alguns dos tipos de feijão mais consumidos pelos brasileiros. O preto usado para fazer aquela tradicional feijoada custava seis reais o quilo em Salvador. Agora é vendido a doze reais. O mulatinho muito comum no Nordeste também saía a seis reais o quilo. Agora vale quatorze reais. E o fradinho utilizado no preparo do acarajé foi o que teve a maior alta. Custava um real e cinquenta o quilo e agora pode ser encontrado por até quatro reais e cinquenta. Aí não teve jeito. Sobrou até para o bolinho a base de feijão mais famoso do estado. O preço do grão aumentou tanto que as baianas tiveram que encolher o acarajé. Maria das Graças notou logo a diferença. Achei que ficou um pouquinho magrinho. Nem assim elas conseguiram evitar o repasse para a clientela. O quitute também ficou um pouco mais caro em média vinte por cento. Segundo as baianas foi o único jeito de manter o negócio. Depois que prova o acarajé que gosta de um produto de qualidade e fala merecia mais. O ar seco aumenta a amplitude da temperatura no interior do Brasil. As madrugadas seguem frias mas durante as tardes os termômetros sobem. Durante o dia com o céu aberto o sol aquece a terra. Mas à noite sem nuvens e com a baixa umidade do ar a superfície perde calor para a atmosfera e a temperatura cai. A sexta-feira amanhã é fria com temperatura mínima de 12 graus no Rio de Janeiro e em Brasília. A tarde faz 25 em São Paulo e 30 graus em Goiânia. A manhã sove forte entre o Amazonas e o litoral nordestino. Já no Rio Grande do Sul e em quase todo o interior do país o dia será ensolarado. Em Porto Alegre o dia amanhece com 8 graus e à tarde a máxima não passa dos 17. Em Palmas faz 34 graus. Em Maceió 29 e em Salvador a risco para temporais e faz 26 graus. A lei garante mas o SUS consegue fazer apenas um terço das cirurgias de reconstrução de mama de pacientes que enfrentaram o câncer. Falta preparo dos hospitais e a fila de espera passa de um ano. Cláudia enfrenta dois anos de espera na fila do SUS por uma reconstrução de mama. Quando você olha no espelho você se sente mutilada isso é muito triste isso dói incomoda. Há quatro anos ela venceu um câncer mas para isso além das 12 sessões de quimioterapia teve que retirar a mama direita. Mexe com a autoestima toda da mulher. O direito de reconstrução da mama é garantido por lei desde 2013. No entanto apenas 3 em cada 10 mulheres brasileiras conseguem fazer o procedimento depois de uma mastectomia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia muitos hospitais públicos não estão preparados e apenas cerca de 20% dos especialistas registrados no país são capacitados para realizar a cirurgia. Envolve um grupo muito grande de tipos de procedimentos cirúrgicos desde o próprio tratamento oncológico até o procedimento de restauração ou correção das deformidades provocadas pelo tratamento cirúrgico do câncer de mama. Cláudia Regina conseguiu reconstruir a mama esquerda logo após a retirada de um tumor e sabe o quanto foi fundamental para se sentir bem e bonita. Quando fez que eu coloquei eu falei que ótimo graças a Deus aí eu já passei a pensar mais já passei a me olhar melhor a me olhar no espírito coisa que eu não fazia. Depois de deixar o café por 25 anos na lista dos possíveis causadores de câncer a Organização Mundial de Saúde voltou atrás. Mas tem um detalhe estudos feitos por cientistas de várias instituições indicam que o perigo está na temperatura da bebida. No novo relatório da OMS o cafezinho de todo dia saiu da lista dos produtos perigosos e passou para a dos saudáveis. Os cientistas dizem que as pesquisas antigas não prestaram a devida atenção ao grande número de fumantes entre os consumidores de café. E ao longo dos anos estudos mais amplos e rigorosos não verificaram nenhuma relação conclusiva entre a bebida e a doença. Ao contrário, um cruzamento entre mil pesquisas de diferentes instituições mostra que quem bebe café regularmente tem menos risco de doenças do coração, diabetes tipo 2, doenças neurológicas e vários tipos de câncer. No relatório, a OMS também faz um alerta. cuidado com a temperatura do cafezinho. Os estudos mostram que bebidas muito quentes podem estar associadas ao câncer de esôfago. Não importa se é café, chá ou chocolate quente. Segundo a pesquisa, qualquer bebida com mais de 65 graus ingerida com muita frequência aumenta a chance de desenvolver a doença. Se você mantém esse hábito por anos e anos, a célula tem que estar sempre em recuperação, sempre em uma multiplicação acelerada e nesse momento às vezes o corpo pode se descuidar e é aí que vem as mutações e é aí que surge a doença. O câncer de esôfago é o oitavo mais comum no mundo. No Brasil, a estimativa é que o país registre este ano mais de 10 mil casos da doença. O Rio Grande do Sul, terra do chimarrão, é o estado com a maior incidência do problema. O setor da construção civil é um dos campeões do desperdício no Brasil. As perdas chegam a 30%. Na reportagem especial de hoje, você vai ver então que com iniciativas simples, é possível diminuir e muito esse prejuízo. Vinícius e o primo são a segunda geração da família a trabalhar com madeira. Os mais velhos vieram do Paraná para vender portas e janelas fabricadas de forma convencional. Mas as restrições ao corte de árvores começaram a criar dificuldades para o comércio. Foi então que eles descobriram um outro mercado. Todos os dias chegam a São Paulo carregamentos como esse. No norte do Paraná, as tábuas de peroba rosa eram usadas na construção de casas. Nos últimos anos, a moradia tradicional está mudando. As velhas casas são demolidas, mas a madeira segue em bom estado. Vinícius comprou o primeiro lote há sete anos e viu que a matéria-prima permitia criar muita coisa bonita. Bom, aqui a gente tem um pequeno lote das tábuas de peroba rosa já cortadas que um dia ajudaram a compor as paredes nas casas de madeira no interior do Paraná. Todo esse material é reaproveitado aqui na oficina. Vinícius, o que o pessoal está produzindo aqui, por exemplo, nessa bancada? Ele pegou aquelas tábuas, foi feito um corte e está sendo transformado num aparador. Quando ele fez o corte daquilo, sobrou algumas peças tal do corte. Então, isso aqui também é reaproveitado. Por exemplo, virou uma outra peça que vai pra casa provavelmente de algum outro cliente. Então, é o reaproveitamento do reaproveitamento. Do reaproveitamento. Então, aqui não se perde nada. Da oficina para o mostruário na loja. Aos fins de semana, o galpão rústico na Zona Leste de São Paulo recebe centenas de consumidores em busca de móveis com estilo e muita história. Aqui, a gente pode ver as cores que são o resultado de várias gerações que pintaram que são produtos que tem mais de 100 anos. Então, foi um resultado bem legal. Parece até que foi a gente que fez, mas não é. Esse aqui foi o tempo que realmente ocasionou isso daqui. Aos poucos, a família foi diminuindo a venda das portas para se dedicar ao comércio de móveis feitos assim, só de madeira reaproveitada. O Michael também transforma em dinheiro o que antes era jogado fora. Há 15 anos, ele era o dono de uma pequena empresa que retirava entulho de obras. Descobriu que podia faturar mais se apostasse na reciclagem do material que era descartado. A empresa cresceu, hoje tem mais de 100 funcionários e trabalha em parceria com várias construtoras. Ainda nos canteiros, é feita a primeira separação das sobras. As caçambas vêm parar nessa usina de reciclagem na Grande São Paulo. Então, esse material vermelho, material cerâmico, é jogado aqui. O material cinza, que é a alvenaria, o concreto, a massa cinza, é jogado daquele lado. Isso tudo vai passar pela peneira ali embaixo? Isso tudo passa pela esteira ali embaixo. É uma esteira semelhante às usadas nas empresas de mineração. Aqui, um grupo de operários faz manualmente uma nova triagem do material. Lá no canteiro de obras, as construtoras fazem uma pré-seleção entre o entulho vermelho e o cinza. Mas aqui na reciclagem chega muita coisa misturada. Ferro, borracha, madeira e principalmente plástico. Os operários aqui na esteira fazem a separação, mas olha só o resultado. Essa montanha de lixo foi produzida em apenas uma semana de reciclagem. Tudo isso aqui foi jogado fora, em dezenas de obras de prédios aí pela Grande São Paulo. e o pior, esse material não pode ser reaproveitado. Vai parar nos aterros sanitários. De acordo com a Associação de Reciclagem da Construção Civil, o país gera 100 milhões de toneladas de resíduos ao ano. A perda chega a quase 30%. Seria como num prédio de 20 andares, seis deixarem de ser construídos por causa do desperdício. É por isso que o Michael diz que ainda daria para melhorar muito o reaproveitamento de materiais na construção civil. Se tivesse uma conscientização de uma correta segregação, de uma correta separação de um material chegasse aqui já meio que separado por categoria, plástico com plástico, papel com papel, madeira com madeira, entulho cinza com entulho cinza, a gente conseguiria chegar a quase 100% de aproveitamento de todo o resíduo que é gerado na construção civil. Mas já é um avanço aproveitar pelo menos uma parte. Depois de passar pela esteira, o chamado material cinza, sobra de alvenaria, é processado e se transforma em vários subprodutos, pedras, petriscos e areia mais fina. Há ainda uma última etapa de processamento e o resultado são esses blocos de concreto. A turma trabalha rápido. Os blocos do Michael ajudam a construir casas por aí. É legal porque a gente percebe que a gente está contribuindo para um futuro melhor das próximas gerações. Eu fico orgulhoso do processo, do trabalho. Literalmente, você está produzindo uma mudança concreta. Concreta. Bloco, palpável. E não é só casa, não. Everton também trabalha com reciclagem de material de construção. Pedaços de paredes e vigas demolidas são processados e depois voltam para os canteiros como esse aqui do metrô de São Paulo. A escavadeira espalha o material pelo terreno que assim fica mais estável para receber as máquinas. Sai resíduo, volta produto. Esse produto é um produto reciclado, ele tem um preço mais competitivo do que aquele material que te encontra na pedreira. Ao descartar a reciclagem você poupa a vida útil de aterros, você poupa a instalação de recursos naturais e ao mesmo tempo colabora para o meio ambiente. O Jornal da Record termina aqui para rever as reportagens dessa edição acesse IR7 Play. Fique agora com o Câmera Record e a história do filho de um famoso cantor sertanejo que ganha a vida cantando nas ruas. Uma ótima noite para você, a gente te espera amanhã. Até lá. Boa noite e até amanhã.